Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre as bases do ultrassom. Então, botei as bases do POCOS, do Ultrassom Point of Care, o Beira-Leito, mas basicamente é como o ultrassom funciona, como que a gente vai fazer o exame, o que eu espero ver e por que está acontecendo isso. Quais são as bases do exame ultrassonográfico na emergência, né? Então, começar pelos princípios físicos. Como que um ultrassom funciona? Basicamente, eu tenho uns cristais com magia negra, os cristais piezoelétricos, que quando eles são estimulados pela eletricidade, eles formam uma onda de som. Então, eu tenho um cristal, ele é estimulado, ele faz o som, e ele recebe esse som de volta e ele transforma aquilo num sinal elétrico de novo. Então, ele funciona para os dois lados, entre aspas, aí. Então, a eletricidade faz som, o som faz a eletricidade, e ele consegue interpretar isso e transformar numa imagem. Então, eu preciso desses cristais na ponta do meu ultrassom para fazer esse som e para captar esse som e transformar isso numa imagem, né? O computador vai interpretar e fazer uma imagem disso. Tirando o butterfly, que esse realmente usa magia negra, ele usa um chip, não usa os cristais, mas a grande maioria dos ultrassons vai usar o cristal piezoelétrico para converter a energia em som e o som em energia, e é essa resposta numa imagem. Então, basicamente, é isso que o meu aparelho está fazendo. Ele vai funcionar mais ou menos que nem um sonar de navio, né? Então, o barco tem um transmissor e um receptor, ele vai lançar uma onda de som, essa onda vai bater nas coisas e vai voltar. Então, eu tenho o eco, né? A reverberação, dependendo da distância aí. Mas eu tenho esse eco, capto esse eco, baseado na intensidade, em quanto tempo voltou, esse meu receptor vai transformar essa onda que ele recebeu de volta numa imagem. Então, vai funcionar basicamente como um sonar de navio, um radar, né? Mais ou menos isso. Porque o princípio é o mesmo. Ele vai lançar uma onda, vai bater em alguma coisa, vai refletir uma parte dessa onda, e ele vai interpretar e transformar isso numa imagem que a gente consegue entender. Eu tenho a frequência e o comprimento da onda. Então, quanto mais alta a frequência, né? Elas estão mais juntas, né? Eu tenho um pico mais próximo do outro, e essa frequência alta é mais ou menos igual a MFM, assim. Eu ganho a definição, então, com uma frequência alta eu consigo uma definição melhor, só que eu perco profundidade, essa energia vai se dissipar mais rápido. Enquanto se eu tiver uma frequência mais baixa, essa onda tende a chegar numa distância maior, numa profundidade maior, mas eu vou perder um pouco da definição da minha imagem. Talvez ela não seja uma imagem tão clara. Então, vai depender do que eu estou procurando, né? Então, se eu quero olhar uma estrutura superficial, que eu preciso ter uma imagem muito nítida, provavelmente eu vou precisar de um transdutor que me dê uma frequência alta. Agora, se eu estou procurando uma imagem mais profunda, às vezes é um paciente mais gordinho, alguma coisa assim, eu vou precisar de uma frequência mais baixa e um transdutor que consiga fazer isso, mas sabendo que eu vou perder a definição. Então, vai ser um trade-off aí entre os dois. E falando nisso, a gente tem basicamente três tipos, né? Três grandes tipos de probes, né? Então, de sondas. O linear, que vai aí trabalhar com uma frequência mais alta, por isso ele vai ter uma profundidade de imagem geralmente menor. E uma coisa que é legal, assim, que a imagem dele vai seguir, né? Como ele é linear, a imagem também vai ser linear. Então, ele não tem distorção da imagem, né? O que eu estou vendo na tela é basicamente a mesma proporção, né? Então, o que está perto e o que está longe continua sendo do mesmo tamanho. Enquanto o convexo e o setorial, eles abrem essa imagem, então ele distorce um pouco a imagem. O convexo e o setorial tendem a trabalhar com uma frequência mais baixa. E o convexo a gente usa muito para abdômen, assim. Dá para usar para o pulmão também, mas linear a gente vai usar principalmente para vasos, para fazer banho nervótico, algumas coisas assim que eu preciso de uma definição mais alta da imagem e a profundidade é menor. Agora o convexo eu posso usar ali para pegar a cava, para pegar as estruturas intra-abdominais como um todo, até para fazer o cardíaco. O problema é que o footprint, né? Então, o tamanho da ponta do probe, o convexo ele é grande. E no tórax eu tenho as costelas. Então, essa imagem, ela vai ter muita sombra, muita interferência da costela. Então, algumas coisas que vão prejudicar a minha imagem. O setorial, ele funciona mais ou menos como convexo, só que a cabeça dele é menor. Então, e ele abre mais a imagem. Então, eu consigo entrar entre as costelas e ele vai encaixar o meu coração. Essa é a ideia, né? Então, ele abre mais a imagem, só que sabendo que eu posso ter um pouquinho mais de distorção da imagem, eu tenho menos cristais para formar a imagem. Então, isso também pode modificar a qualidade da minha imagem. Mas cada um tem meio que uma aplicação e elas acabam tendo, se sobrepondo uma ou outra, acaba tendo... Posso fazer um exame abdominal com linear? Até posso, né? Eu sei que não vai ser o ideal. Posso olhar uma carótida com o convexo? Talvez, não vai ser o ideal, mas dependendo da pergunta que eu quero responder, talvez seja o suficiente. Mas cada um tem meio que um nicho para trabalhar. E uma coisa que eu vou pensar quando eu estou olhando a minha imagem, eu tenho que entender que o meu transdutor está encostado na pele do paciente. Então, tudo que estiver ali na parte de cima da imagem é o que está mais próximo da pele. E o que está na parte de baixo é o que está mais profundo. Aqui a gente consegue ver essa imagem meio triangular que está abrindo, né? Então, a superfície está pequenininha e lá dentro está maior, né? Então, eu sei que não é um probe linear. Esse é um... Acaba sendo meio que um setorial. Outra coisa. Eu tenho sempre uma régua que vai me dizer qual é a profundidade que eu estou olhando, né? Então, se vocês olharem aqui na lateralzinha, eu tenho os números da profundidade para saber em que distância está esse... A estrutura que eu estou procurando. E outra coisa que está marcada ali são as bolinhas. Eu tenho esse pontinho que é um marcador no probe. Ele vai aparecer na minha tela também. E ele vai me dizer para que lado está o probe, né? Então, eu sei que se aquele pontinho está virado para a cabeça do meu paciente, eu sei que ali na minha imagem onde tem o pontinho laranja vai ser a parte cefálica do meu paciente. Isso ajuda na hora de interpretar a imagem também, né? Então, a gente tem basicamente que entender que eu estou olhando uma imagem que ela está vindo da pele do paciente para dentro. Eu tenho um marcador que vai me dizer o que é cefálico e o que é podálico, né? Ou, dependendo se eu estiver fazendo um corte transversal o que é direito e o que é esquerdo. Mas eu preciso também saber como é que o meu probe está colocado por isso que ele é muito operador dependente. E eu tenho uma régua que vai me dizer a profundidade das estruturas que eu estou olhando. Então, quando eu penso no ajuste de profundidade eu tenho que olhar isso daqui. eu quero encaixar a minha imagem do jeito que eu consiga aproveitar os pixels da minha tela que é uma quantidade limitada. Eu tenho uma tela de um tamanho limitado mas eu tenho que pegar todas as estruturas que eu quero. Então, aqui eu estou olhando uma janela épato-renal se a profundidade estiver muito baixa vocês veem que eu estou vendo só o fígado e um pedacinho do rim ali na primeira imagem. Não está respondendo a minha pergunta. eu não consigo ver ali onde está os dois estão encostando que é ali na parte mais de baixo onde ficaria o líquido. Então, eu tenho que pegar o diafragma o fígado e o rim para a gente saber se tem líquido livre no trauma essa é a imagem que eu preciso. Eu preciso dessa imagem do meio. então, a primeira imagem não vai me responder a pergunta eu posso ter um falso negativo pode ter sangue um pouco mais profundo só que como a minha profundidade está muito baixa eu não estou vendo o que eu queria ver. Por outro lado ali na terceira imagem eu tenho uma profundidade muito grande no meu transdutor eu estou pegando tudo o que eu queria todas as estruturas que eu queria estão naquela imagem só que eu estou perdendo metade da minha tela então perco a resolução. Todas as imagens que eu queria ver estão naqueles poucos pixels ali de cima então por isso que eu vou ter que fazer esse ajuste de profundidade para encaixar a imagem da melhor maneira possível para que eu tenha uma boa definição da imagem mas com uma profundidade adequada também. Então é isso que a gente vai procurar nessa nossa imagem fazer esse ajuste de profundidade. A mesma coisa a gente pode ver aqui para o coração então eu estou com uma janela que é uma apical 4 câmaras então eu estou olhando o coração a partir do ápice dele vocês veem que na primeira imagem eu estou vendo só os ventrículos então pensa eu estou vendo do ictus para frente eu estou vendo ali o ventrículo esquerdo e o ventrículo direito mas não estou vendo os átrios e a imagem que eu quero é que pegar as 4 câmaras por isso o nome é apical 4 câmaras então ali na segunda vocês veem que a profundidade já está mais adequada eu consigo pegar o meu coração inteiro ali e já na terceira imagem por mais que eu esteja pegando as 4 câmaras eu perco muito a definição eu não consigo ver as válvulas direito não consigo ver muito bem as imagens porque eu estou condensando toda a minha imagem ali naquela partezinha da tela então isso vai dificultar bastante a minha interpretação de imagem por isso que a gente tem que garantir que a gente está em uma profundidade adequada para responder a pergunta que a gente está fazendo e outro ajuste que eu tenho é o ganho o ganho é como se fosse o volume do meu som então pensa aquela saveiro rebaixada com o som no talo a quadra inteira ouve mas ninguém consegue identificar que música é então a gente vai mais ou menos mexer com esse mesmo princípio ali nessa primeira imagem eu tenho um ganho muito alto então as minhas estruturas elas acabam meio que estourando então eu tenho bastante eco vou ter mais interferência talvez eu não consiga eu perca a definição da imagem ali na do meio eu tenho um ganho mais adequado que vai me permitir ver algumas estruturas de uma maneira mais adequada por outro lado se o ganho estiver muito baixo eu estou com o volume muito baixo eu não consigo ver nada a imagem vai ficar muito escura então a gente também vai ter que mexer nisso às vezes eu preciso aumentar o ganho para conseguir ver mas sabendo que eu vou perder um pouco da qualidade da minha imagem que é mais ou menos a mesma coisa que eu estou vendo aqui no coração essa primeira imagem com o ganho muito alto eu não consigo definir muito bem as estruturas ali fica bem mais difícil eu tenho mais interferência ali a imagem do meio já está mais adequada eu consigo ver melhor as válvulas que na primeira imagem eu não consigo ver direito está tudo muito branco daquela é a saveira estourando o som por outro lado ali na terceira imagem está muito escuro por mais que a definição fique melhor a válvula fique mais fininha e tal eu não consigo ver direito então também não me adianta muito então a ideia é a gente trabalhar com isso com a profundidade e com o ganho para tentar encaixar a imagem da melhor maneira possível e ter a maior definição possível nessa imagem que ela vai responder a minha pergunta e como é que eu vou achar essa imagem então quando eu estou com o meu probe na mão tem alguns movimentos que eu posso fazer eu posso fazer esse movimento de báscula então eu achei a estrutura e eu vou mantendo o probe no mesmo ponto bascular ele isso vai mudar o ângulo que eu estou cortando a minha imagem tem que pensar que eu estou tendo um raio de som saindo da frente do meu probe ele é mais ou menos linear e ele vai cortar em planos a minha imagem então se eu estou fazendo esse movimento de báscula eu estou mudando o plano de corte então isso pode mudar a maneira que eu estou vendo se eu tenho uma estrutura que é redonda se eu estou cortando a 90 graus ela vai ficar redondinha agora se eu bascular e fizer um corte mais mais angulado ela vai parecer mais ovalada eu vou perder essa definição então a gente tem que pensar nisso mas as vezes eu não consigo vai ser o que eu consigo fazer vou bascular para tentar encaixar a minha imagem outro movimento que eu posso fazer é o deslizamento então eu deixo no mesmo ângulo que estava basculei eu deixei em 90 graus ou no ângulo que eu quiser e eu vou deslizando ele ao longo da pele do paciente para achar a imagem então posso pular de um espaço intercostal para o outro posso ir escaneando a minha horta então vou deixar na pele a 90 graus e vou subindo descendo para tentar encontrar a imagem e o outro movimento que eu posso fazer é o movimento rotacional então eu deixei encostado na pele e vou girando isso também vai mudar o ângulo que eu estou o meu plano de corte da imagem da estrutura então isso a gente vai ver principalmente quando a gente está pensando no coração que a gente tem a para-external longa e curta o probe continua na mesma posição mas conforme eu faço a rotação dele em vez de eu estar cortando o eixo longo do coração vou cortar o eixo curto então são planos diferentes da mesma estrutura que vão me dar imagens diferentes e quando a gente pensa a imagem que a gente está vendo a gente tem dois modos a gente tem o modo B que é o modo brilho e o modo M que é o modo movimento então ali em cima a gente está vendo um corte do coração e aquela partezinha ali de cima é o modo B o modo brilho então ali eu estou vendo em tempo real a estrutura em 2D basicamente é isso que eu estou vendo e ali no modo M essa parte de baixo que vem ao longo do tempo eu estou vendo aquela linha pontilhadinha que eu tenho ali ao longo do tempo então eu vejo eu consigo ter uma ideia de como que essa estrutura está se comportando ao longo do tempo então eu vejo ali aquela parte branca de cima é a pele o subcutâneo depois eu tenho a parte preta que é líquido então eu estou cortando ali um pedaço do da aorta e do átrio esquerdo e eu consigo ver a válvula ali se mexendo no meio a parede ali então é isso que eu estou vendo estou vendo ao longo do tempo a mudança dessas estruturas então uma imagem é uma imagem 2D em tempo real e a outra é uma imagem que é um meio que unidimensional estou vendo só aquela linhazinha traçada vendo da superfície para a profundidade ao longo do tempo então essa é a diferença dos dois modos e dependendo do que eu quiser o que eu quero uma vai me dar a resposta ou a outra então isso vai depender um pouquinho do que eu estou procurando então por exemplo aqui a gente está em uma janela pulmonar que é onde na emergência a gente usa bastante o modo M que é o modo movimento então ali eu tenho a imagem no modo B eu tenho aquela as duas sombras das costelas e eu tenho o pontinho cortando do subcutâneo a pleura e o pulmão vocês veem que a parte de cima aquele comecinho ali parece meio que um código de barra ele não se mexe então fica uma linha constante ao longo do tempo enquanto a parte de baixo ela fica mais granulada isso significa que eu estou tendo movimento então essa é uma imagem normal do pulmão então eu tenho o pulmão expandindo contraindo ventilando e a pele a pele e o subcutâneo não mexem então o modo B me permite fazer uma avaliação principalmente aí a gente pensa bastante pneu motóra que são algumas outras doenças da pleura mas é uma maneira legal de a gente ver lá em cima eu estou vendo o modo brilho então em tempo real e aqui embaixo o modo movimento que é aquele tracejadinho ao longo do tempo então são as duas imagens que eu que eu vejo e cada uma vai me trazer um tipo de informação e outra coisa que a gente tem no ultrassom a gente pode utilizar é o Doppler então a gente viu no cursinho que quando eu tenho uma onda de som se ela está batendo num objeto em movimento isso vai causar um distúrbio na na frequência do som então se o objeto está se afastando de mim demora mais para minha onda chegar nele e mais para ela ter retorno se está vindo para mim a onda vai bater e voltar cada vez mais rápido e você vai ter meio que um empilhamento dessas ondas então vai parecer que mudou a frequência então se eu sei qual que é a frequência que eu estou mandando e se esse meu retorno está vindo com uma frequência diferente eu consigo inferir qual que é a velocidade do meu objeto é mais ou menos isso que o Doppler vai fazer quando a gente vê a imagem no Doppler ficou convencionado que o que está se aproximando do meu probe vai ser marcado em vermelho e o que está se afastando vai ser azul a gente usa isso bastante para fazer a avaliação de vasos mas no livro de anatomia está lá que o vermelho é a artéria e o azul é a veia aqui não dá para a gente ter certeza vai depender da angulação então se eu estou com essa angulação que a minha artéria está se aproximando do meu probe beleza ela vai aparecer vermelha e o que está se afastando vai aparecer azul agora se eu inverter se eu bascular e fizer esse corte de maneira que a minha artéria está se afastando e a minha veia está se aproximando vai ter essa inversão de cores então isso vai mudar o que eu estou enxergando então eu tenho que ter saber como que está posicionado o meu probe para saber o que está se aproximando o que está se afastando e aí entender que um é veia ou outro é artéria então ele não vai te dizer isso então vai depender muito de como que você está utilizando o probe beleza então esses eram os conceitos mais básicos então a gente tem um aparelho que vai usar cristais para criar som vai receber esse som vai transformar isso numa imagem que pode ser uma imagem 2D em tempo real ou ao longo do tempo e a gente vai interpretar e para a gente melhorar a qualidade da nossa imagem a gente vai trabalhar basicamente com a profundidade e com o ganho para encaixar a imagem que a gente quer e responder a nossa pergunta beleza nos vemos na próxima aula e aí e aí